Música Vamos para mais uma notícia. Seis pessoas foram presas hoje, entre elas policiais militares, durante a Operação Alcateia, do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública. Todos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que cometeu homicídios, tráfico de drogas, tortura e extorsão. Um tenente-coronel, apontado como líder do grupo, foi afastado das funções. A decisão judicial determinou a prisão temporária de seis policiais militares. Júlio João Castor Júnior, Sandro José de Oliveira, Pedro Gibson Júnior, José Adelmo da Silva Feitosa, Valmir Dantas Félix e Márcio André Ferreira Vacareza. Que, segundo a Justiça, exercia uma função proeminente no grupo, sendo o articulador entre a liderança maior, o comando do batalhão, e os demais agentes que executavam os crimes violentos, exercendo o comando sobre estes agentes. Além deles, também foi expedido o mandado de prisão para Paulo Henrique de Souza Oliveira, apontado como integrante não militar do grupo. De acordo com a decisão, os fatos investigados são de extrema gravidade, pois referem-se à prática de diversos crimes, principalmente homicídios, ocorridos em Paulo Afonso e em municípios vizinhos, já há alguns anos, por policiais militares integrantes do 20º Batalhão de Polícia Militar em Paulo Afonso. Foi determinado ainda o afastamento, por 180 dias, do tenente-coronel Carlos Humberto da Silva Moreira, que, segundo a decisão judicial, por um período, assumiu não só o comando do 20º Batalhão de Polícia, mas também das atividades criminosas da organização investigada. Em depoimento, uma testemunha afirmou que, só com a venda de 10 quilos de drogas, os policiais teriam movimentado entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão. Além de homicídios, o grupo é investigado por tráfico, extorsão e tortura. A Força-Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsões da Secretaria da Segurança Pública e o Ministério Público cumpriram cinco mandados de prisão em Paulo Afonso e um no pedágio da BR-324, em Simões Filho. O sétimo investigado deverá se apresentar à justiça ainda hoje, segundo o Ministério Público. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Seis veículos foram apreendidos, além de celulares, munição e armas. Um revólver foi encontrado numa geladeira de um dos locais investigados. A Secretaria de Segurança Pública não informou para onde os presos foram levados. O advogado do Sargento Márcio André Ferreira Vacareza disse que o cliente é inocente. Nós não conseguimos contato dos advogados dos outros investigados.